Fala galera, meu nome é Henrique Al, seja muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais uma lista super especial aqui no canal e dessa vez eu vou trazer oito fatos sobre Amor Assombrado, novo filme do catálogo da Netflix. O primeiro fato sobre Amor Assombrado é que o longo é uma produção nacional, ou seja, o filme é brasileiro. O segundo fato sobre Amor Assombrado é que o filme conta a história de uma personagem chamada Ana Clara. Ela é uma escritora que tem dificuldades para distinguir entre os personagens que ela cria e as pessoas que fazem parte da vida dela. O terceiro fato sobre Amor Assombrado é que o filme foi inspirado em um conto chamado Pente de Vênus, da escritora Heloisa Seixas. O quarto fato dessa lista também tem a ver com a personagem da Ana Clara, protagonista da história. Pois a personagem mistura esse lance de ficção com realidade desde a sua adolescência. O quinto fato sobre Amor Assombrado é que as pessoas que lidam com a Ana Clara, personagem principal da história, não fazem a mínima ideia da dimensão que estão vivendo ao lado da protagonista. O sexto fato dessa lista é uma informação bem interessante. Pois Amor Assombrado não é um longo original da Netflix e inclusive ele foi lançado nos cinemas aqui do Brasil no ano de 2019. O sétimo fato dessa lista tem a ver com o diretor do filme. Pois o Long é dirigido pelo Wagner de Assis, que também é roteirista do filme. E fechando a estreia do filme, Amor Assombrado chega no catálogo da Netflix dia 15 de julho. E esses são os oito fatos sobre Amor Assombrado, filme brasileiro que acaba de chegar no catálogo da Netflix. Espero que você tenha gostado da lista. Se tem outros fatos sobre o filme que você considera interessante e não são spoilers, eu não disse aqui, pode deixar nos comentários, gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito. Mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix, esse é o canal certo pra você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais, que é o RobiricAlvesTV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui! Um grande abraço e até o próximo vídeo.